Nunca aprendi exatas, como passar em medicina? Tem esse problema, já teve essa percepção, já pensou assim, nunca aprendi matemática, nunca aprendi física, nunca aprendi química, como que eu vou dar conta de passar em medicina se eu não sei exatas? Bom, a primeira coisa é que é impossível, não tem como a gente passar em medicina, em menos de um ano principalmente, se a gente não sabe exatas, isso não dá. Então eu tenho que aprender. A questão é, por que eu nunca aprendi e o que eu tenho que fazer para aprender? Beleza? Essa é a ideia aqui, é passar para você o porquê que talvez você tenha tido dificuldade até hoje para aprender exatas, a gente vai resolver essa dificuldade e você vai começar a estudar de uma forma diferente para que você atinja a sua aprovação em medicina pela VUNESP este ano, mandando bem exatas. Tem algumas provas da VUNESP que se você quase, você praticamente tem que quase gabaritar, então é impossível a gente abrir mão de aprender exatas, tá? Então tem que falar, matemática, deixo por último e aí eu chuto. Não, gente, não dá. Para passar em medicina pela VUNESP nas provas mais concorridas aí, FAMERP, Santa Casa, UNESP ou qualquer outra faculdade aí concorrida, a gente tem que mandar bem exatas e não dá para chutar a matéria inteira. Débora, tem alguma prova de medicina da VUNESP que se eu chutar, se eu abandonar exatas, daria para passar? Infelizmente não. Não tem nenhuma prova da VUNESP que se você abandonar uma disciplina, você consegue passar. Então eu não posso abandonar matemática, física, química, geografia, história nenhuma. Eu tenho que conseguir estudar todas elas. É que tem provas que eu tenho que praticamente chegar em 9 de 10, 8 de 10, 10 de 10 para eu conseguir passar. Então vamos lá. Quando o aluno fala comigo assim que ele nunca aprendeu exatas, eu tenho aí algumas ideias, né? Depois vocês compartilham aqui comigo como que vocês estudavam exatas, como vocês estudam até hoje. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eu já passei. É muito comum os alunos passarem. Você vai para uma aula de física, de matemática, de química, você assiste a aula inteira e você sai da sala de aula com a sensação de que você não aprendeu nada, que não entendeu nada. Já passaram por isso? É comum, gente. Isso é mais comum do que parece, tá? Por que que acontece isso? Como que eu faço, Débora? Se eu nunca aprendi, como que eu começo a estudar hoje e aprender hoje para que eu consiga passar em medicina pela VUNESP em 2022? Vou dar a primeira dica para vocês. A primeira dica é estudar de um jeito simples. Exatamente isso. Você precisa estudar de um jeito simples e aprender de um jeito simples. O que é estudar de um jeito simples? Uma linguagem simples. E aí entra uma outra coisa, um outro fator bem importante. Eu falei, já falo, né, há bastante tempo aqui com vocês, da importância, e a gente tem, de estudar apenas, apenas o que vai ser cobrado de você. Então, se você seleciona só o que vai ser cobrado de você, você já tira um monte de coisas que estão em volta. Então, eu vou estudar só o que vai ser cobrado de mim. Depois que eu tenho o conteúdo que vai ser cobrado de mim, eu tenho que estudar isso de uma forma, numa linguagem compatível que eu entenda. E isso tem que ser uma coisa simples. Dentro de matemática, física e química, tem muitos termos, tem muitas palavras, tem muitos conceitos, que são complexos, né, agora? São. Só que tem como a gente simplificar isso. Uma das piores frases aí, que um professor pode falar, né, e eu acho que era muito comum, eu pelo menos ouvi bastante, não sei vocês, mas o professor quer chamar atenção, nem maldade, né? O professor, ele quer chamar atenção do aluno, pra ele prestar atenção que ele acredita que aquilo é importante. Então, ele fala o seguinte, presta atenção que isso aqui é difícil. Pronto, acabou, né? Quando o professor fala, presta atenção que isso aqui é difícil, acabou. Gente, bloqueio total. Então, a primeira coisa que eu preciso quebrar, é que exatas não é uma matéria difícil. Definitivamente, não é. Posso garantir isso pra vocês. Ela não é difícil, ela é treinável, e a gente consegue aprender. Claro que eu preciso saber o seguinte, eu tenho que pegar tópicos, um tópico de cada vez, dentro da linguagem que eu tenho habilidade, e começar a treinar isso. O que faz muitas vezes o aluno ter essa sensação de que é muito difícil, e que é muito complexo, que ele não vai conseguir, é o seguinte, eles começam a ver um conceito. Vou dar um exemplo aqui de uma matéria bem simples, pra vocês entenderem de física. Calorimetria. Calorimetria não é uma matéria muito complexa, é uma matéria relativamente simples. Aí o aluno vai lá, ele pega um livro, ele vê o conceito de calorimetria, ou ele vê a aula de calorimetria, ou ele vai pegar uma apostila, estuda calorimetria, ele faz o resumo dele, pra ele, ele entendeu. Aí ele vai pro primeiro exercício de calorimetria. Pode ser que ele tenha um pouco de dificuldade, mas ele conseguiu fazer. Ele quer treinar, pra ter certeza que ele aprendeu. Aí ele baixa uma lista, com 20 exercícios de calorimetria. Só que nessa lista de calorimetria, que esse candidato baixou, ele tem questões de calorimetria da Unesp, vamos supor que tenha calorimetria da Fulveste, da Unicamp, do Enem, do Ita, do Ime, AFA, da Unital, e aí vai. Por que eu estou durante todos esses nomes? Eu estou falando de bancas muito diferentes, tá? Cada banca tem seu foco. E aí você pegou um exercício de uma banca, um exercício de outro, um exercício de outro, um exercício de outro, e o que acontece quando você faz isso? Quando você resolve uma questão da Unesp, a Unesp tem um foco. Aí você vai ter um grau de complexidade, uma característica, você vai resolver com suas dificuldades. Quando você vai pra Fulveste, a Fulveste tem outro foco, outra característica, outra energia, né? Outra linguagem, e aí você enrosca de novo e tem dificuldade. Percebeu a quantidade de dificuldade que você vai ter? Débora, mas isso não é bom, porque eu vou estar vendo um pouco de tudo? Não. Só é bom se você estiver disposto a ficar anos, se preparando pra todas essas faculdades, que é difícil passar em todas elas ao mesmo tempo, tá? Por quê? São características diferentes. Então, você vê uma coisa que tem uma característica. Aí você vai ver pra outro exercício, poxa, eu não tinha visto isso no meu resumo, não tem, vou procurar. Aí você vai de novo no conceito, aí você volta. Aí você pega uma questão do Ita, pô, esse conceito aqui eu não lembro, não vi. Vou procurar. Procura videoaula, procura livro, e aí você vai, procura e volta. Você percebeu que você não tá fixando nada? Tá vendo um pouco de tudo, mas não tá fixando nada? O conceito que você tem é aquele resumo que você colocou, mas você não fixou. E, ah, Débora, mas eu fiz 20 exercícios. Sim, só que você fez 20 exercícios distintos. E um único exercício, um, dois, três exercícios, num formato único, você não vai aprender. E é por isso que muitos alunos não aprendem. Tem vários alunos que vêm com roteiro, em algum roteiro pra mim, com 50 exercícios, mas diversas faculdades. Ele vai ver um monte de coisa, mas não vai fixar. Não vai, por quê? Porque não existe um padrão. Para eu fixar um conteúdo, eu preciso da repetição. Certo? Nada como repetir. Então, olha só, por que eu falo tanto dos exercícios serem com as características da prova que você vai fazer? Eu repito muito isso, né? Por quê? Porque é isso que vai fazer você fixar e aprender exatas. Então, olha só, vi calorimetria, fiz o meu resumo. Primeiro, eu tenho que olhar e estudar calorimetria já na linguagem e no formato que vai ser cobrado de mim. Então, por exemplo, potência, cai com calorimetria na UNESP? Cai. Então, eu vou estudar potência com calorimetria. Gráfico, cai com calorimetria na UNESP? Cai. Então, eu vou estudar gráfico. A tabela em calorimetria, cai? Pouco provável. Então, não sei se eu preciso. Ah, eu tenho lá mudança de fase, mudança de temperatura, eu tenho N situações. Isso cai na UNESP? Cai. Por isso, eu vou estudar. Beleza. Fiz o meu resumo e estudei. Aí, eu vou resolver uma lista com 20, com 30, com 40 exercícios dentro desse perfil. Então, todos os exercícios que eu fizer tem que ter a cara daquilo que eu estudei que tem que estar de acordo com a prova que eu vou fazer. Aí, eu vou fixar. Tem a mesma linguagem, tem o mesmo grau de dificuldade, tem a mesma complexidade, sempre estar variando nos assuntos possíveis para mim. Aí, eu consigo fixar. Por quê? Para fixar, eu preciso repetir. Então, para a gente ter resultado, a gente precisa de repetição. Pode ser qualquer repetição, Débora? Não. Tem que ser uma repetição planejada, pensada, organizada. Por isso, a gente faz isso aí dos exercícios. A gente tem que separar os exercícios certos, fazer os exercícios certos, para você repetir a coisa certa. Porque, senão, você fica lá um dia inteiro fazendo questões de calorimetria, só que você não está repetindo nada direito. Então, você fica um dia inteiro e, infelizmente, você perde aquele dia de estudo porque não está de acordo com o que vai ser cobrado de você. E aí, eu vou fazer a repetição. E aí, eu vou fazer a repetição.